E por falar em saudade Onde anda esse corpo Que me deixou morta de tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção que se ouvia na noite Nos bares de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solisão Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paz E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você E por falar em paz E por falar em paz